Música Hoje estamos falando em nosso programa de calça jeans, mas para chegar até o nosso guarda roupa, ela passa por todo um processo. Vamos conhecer! A gente atende representantes, vários representantes de várias marcas de tecidos. A gente trabalha também, no caso, com a criação e veja qual que é o tipo de tecido adequado para cada calça, masculino, feminino, flare, skinny. E depois da criação do desenho, a gente passa para o modelista. Após o modelista, vai para o piloteiro, pilota essa calça, vai para a lavanderia, vê a questão de encolhimento, a numeração que vai ser cada calça. Feita todas as correções, passa para a ampliação e depois vai para o corte, do corte vai para a confecção, vai para a lavanderia, volta para o acabamento, revisamento dessas peças, prega botão, rebite. Algumas peças, quando saem feitos, voltam para a confecção para estar feita a correção nessas peças e aí é feita o processo de venda, no caso. Mas diz aí, né, Clé? Quanto tempo demora para uma calça jeans ficar pronta? Em torno de um mês. No desenvolvimento, a lavanderia, às vezes, conforme estiver muito sobrecarregada, até mais. Aí, dois meses, é conforme, porque são processos, né? E a lavanderia, na maioria das vezes, às vezes, as calças chegam na lavanderia ou o corte. Já tem outros cortes na frente, aguardando para ser feito. Então, tem todo um processo e tem que ser respeitado esse processo. A fábrica que estamos produz, em média, 40 mil peças por mês. E, para isso, tem um pessoal que trabalha muito e ama o que faz. Olha, só nesse ramo faz 15 anos. Só nessa empresa que eu estou já vai fazer 11 anos. E eu, muito bom, eu gosto, né? Sinto falta quando não venho trabalhar, porque já está acondicionado. Mas, a gente viu, eu vi, né? Uma mudança muito grande na questão de a gente trabalhar com jeans, né? Em tudo. Há 15 anos atrás, as máquinas eram bem precárias, né? Assim, né? Ao que tinha, né? Conseguia trabalhar, né? Menos, a produção era menos, porque as máquinas eram tudo manual, praticamente. Não eram eletrônicas. Depois passou a ser eletrônica. E agora a gente vê que elas foram cada vez mais evoluindo, né? Principalmente na parte de trabalhar com vincar o bolso, que é a parte que eu faço. Eu comecei a trabalhar com um ferro que ele pesava, acho que uns 6, 7 quilos. Depois, aí, entrei numa caldeirinha e agora eu tenho uma máquina. Então, eu passei por três modificações, né? Muito grandes. E agora, praticamente, eu só brinco na máquina, né? Porque a máquina faz tudo pra mim. Porque eu só coloco lá e ela que faz. Porque o que eu fazia, agora eu não faço mais. É ela que faz. Pra mim, o jeans é tudo. Se um dia chegar, acabar o jeans, eu vou ficar sem nada. É o jeans que sustenta a minha família, que me ajuda em tudo.